Olá, tudo bem com você? Hoje vou fazer a leitura psíquica de Ari Beira Fontoura, é um ator, escritor, diretor, poeta e apresentador de TV brasileiro. Ele nasceu em Curitiba, Paraná. Esta leitura será baseada no estudo profundo do raio fundamental dos seres humanos e dos animais. Há 25 anos que eu estudo e trabalho com isso. Mas se você nunca ouviu falar nesse assunto, saiba que no século XIX um radiestesista francês chamado Mermet descobriu que minerais, animais e seres humanos emitem um raio que ele chamou de raio fundamental. Este raio individualiza o ser, pois cada raio indica um temperamento e potencial particulares. Ressalto que meu objetivo com esta leitura é mostrar a você a coerência do potencial de cada raio fundamental e o comportamento das pessoas na prática. Nesta leitura eu sempre abordo os aspectos positivos dos potenciais mesmo que eles não estejam presentes. Vamos à leitura. O raio fundamental que representa a identidade externa de Ari Fontoura é o raio fundamental azul claro. Esse raio carrega o potencial de comunicação. As pessoas deste raio são verdadeiros filósofos, pois possuem uma inteligência extremamente reflexiva. Eles têm muita clareza mental e racionalidade. São muito didáticos, se expressam muito bem. Segundo o que diz o autor alemão Johann Weig em seu livro A Doutrina das Cores, a cor azul clara lembra a escuridão, a cor preta. E correlacionando esta informação com o raio fundamental azul claro fica fácil entender porque as pessoas deste raio são grandes buscadores da verdade. Pois uma vez que estão no escuro é natural buscar a luz dentro de si. E essa imersão em si mesmo promove um temperamento simpático, envolvente, sutil, curioso e colaborativo, cada vez mais assumindo um comportamento humanizado. O raio azul claro rege a comunicação, a dramaturgia, a escrita, as artes, a música, a oratória, a mímica, etc. É por isso que os maiores comunicadores, filósofos, pensadores, jornalistas, poliglotas, escritores, cantores, atores, atrizes, artistas, pintores, políticos e muitos outros possuem um raio azul claro, pois todas estas atividades têm como ponto comum a comunicação interna e externa bem desenvolvida. Por outro lado, a identidade interna de Arifontora é formada pelos raios azul claro e amarelo. O raio azul claro representa o seu lado masculino, a forma como ele se projeta no mundo. A repetição do raio azul claro no lado masculino e na identidade externa de Arifontora significa que seu potencial de comunicação é duplamente extraordinário. As pessoas que têm um raio fundamental repetido uma ou duas vezes têm a tendência de desenvolver esse raio na sua máxima potência. O raio fundamental que representa o lado feminino de Arifontora seu lado receptivo, a forma como ele processa os seus sentimentos é o raio amarelo. Este raio carrega o potencial racional. Pessoas deste raio possuem muitas habilidades administrativas e mecânicas, aprendem com facilidade. Segundo o que diz o autor alemão Johann Weig em seu livro A Doutrina das Cores, a cor amarela é a que mais se assemelha à luz. E é por isso que as pessoas deste raio estão sempre em busca da excelência na área do conhecimento, pois possuem um grande gênio intelectual. Toda essa luz proporcionada por este raio promove um temperamento determinado, autoconfiante, rígido e brilhante. São pessoas de alto astral, organizadas, coerentes, com personalidade forte. Este raio rege a inteligência racional, o espírito científico, o potencial intelectual. E é devido a essas características que os maiores acadêmicos, escritores, médicos, eruditos, autodidatas, superdotados, diplomatas, cientistas, filósofos, pensadores e outros possuem um raio amarelo. Bom, isto é tudo por enquanto. Se você gostou dessa breve leitura, curta esse vídeo, compartilhe, inscreva-se no meu canal e continuarei trazendo para você leituras de celebridades de alta performance, para que você possa aprender cada vez mais sobre isso. Mas se quiser ir mais longe, solicite a sua leitura psíquica completa e comece a expressar todo o seu potencial interior. Na maioria das vezes você não está consciente de seus próprios dons e talentos. Mas não se preocupe, o raio fundamental revela todo o seu poder feminino e masculino. Até a próxima leitura. Tchau, tchau.